Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, mais notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. A segurança do IP Mercado Extra, monitorando a movimentação de clientes em seu estabelecimento, em seu interior, percebeu que dois homens, um de 26 anos de idade e outro de 22 anos, estavam em atitudes suspeitas. Observaram que eles mexiam nas prateleiras do IP Mercado, olhavam para um lado, olhavam para o outro, coçavam a cabeça, botavam a mão no pescoço, simulavam que ia levar um produto, depois devolviam. Então, os seguranças mantiveram o olho nos dois, ou seja, acompanhando a atitude dos suspeitos. Perceberam, então, que eles esconderam quatro facas, um urso de pelúcia, batatas em pacote e forma de gelo. Os seguranças continuaram acompanhando até no momento em que eles saíram do IP Mercado. Nisso, os seguranças o abordaram, deram voz de prisão, chamaram os policiais, que os conduziram até a 151 ADP, onde foi lavrado o crime de furto, o flagrante, onde os homens permaneceram presos. Eu lembro até meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, que teve até um caso, de um supermercado no município de Nova Friburgo, em que um homem colocou dentro do seu bolso diversos bombons, isto no interior do supermercado. Os seguranças, ao verificar que o homem estava colocando os bombons no interior do bolso, achou que ele estava furtando, abordou e o acusou de furto e ele disse, não, eu estou colocando no bolso, mas vou passar no caixa. Mas, mesmo assim, os seguranças desse supermercado insistiram que ele estava furtando, chamou a polícia, foi feito o registro de ocorrência, o homem entrou na justiça e acabou ganhando uma indenização de 40 salários mínimos, foi o teto máximo do juizado especial. E esse supermercado tomou um coice, um prejuízo, em razão de acusar indevidamente um cliente de furto. O feitiço virou quanto feiticeiro. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí, basta você acessar. E aí